Deu uma esquisitada. Ele vai puxar mais uma. Ele vai puxar mais uma. Ele vai puxar mais uma. É duas wave de vantagem. Tá doido. Eita. Ficou, hein? É agora. Eita, 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 eita. Mas dá uma esquisitada. Eita. Eita. Vai dar pouco. É paixão no chute. Paixão no chute. Paixão no chute. Ah. Olha. Olha. Ele foi. Meu Deus. Que cara bom. Que cara bom.